O Comitê de Combate ao Aedes aegypti da UFSM não dá moleza para a proliferação do mosquito. Os trabalhos de conscientização para que todos possam evitar o transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus seguem a todo vapor na universidade. Quem passou pela Avenida Roraima nesta manhã saiu adesivado. E esse adesivo é contra o mosquito Aedes aegypti, todo mundo unido nessa causa, porque aqui também vai acontecer um faxinão no campus e a gente acompanha agora com você. Os materiais de divulgação usados nas atividades da campanha são produzidos por integrantes da equipe multidisciplinar do NTE. O objetivo do trabalho é mobilizar a comunidade acadêmica e externa à universidade. É isso, essa campanha, essa mobilização tem que atingir a todos. Então a gente iniciou esse trabalho, nós estamos com cartilhas que nós vamos distribuir na semana que vem. Nós vamos adesivar mais carros, nós vamos fazer essa campanha permanente, para que isso transcorra da melhor maneira para a gente ajudar ao combate a esse mosquito. Já imaginou quantos focos do mosquito Aedes aegypti podem existir em lugares aparentemente inofensivos, como o Planetário, a Biblioteca ou até mesmo aqui no Hall da Reitoria? E é por isso que está acontecendo essa campanha para deixar o campus limpinho para quem vem chegando na nossa universidade. E assim tem sido a limpeza dos voluntários pelo campus. Nesse dia 4 de março, o Faxinão, como foi apelidado, é mais uma iniciativa que busca eliminar os focos do Aedes aegypti. E além disso, torna o ambiente da nossa universidade cada vez mais bonito, e seguindo a máxima de que cada um deve fazer a sua parte. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.